Todo ser que vive O universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo bom Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todo gelo dobrará A ouvir Teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome E mesmo sendo bom Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o Teu nome É eterno Todo gelo dobrará Ao ouvir Teu Teu nome Teu nome Jesus Jesus Eu sei Que todo ser confessará Louvado Louvado seja Louvado seja Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja Louvado seja Louvado seja Louvado seja Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Jesus 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 Não há ninguém Não há ninguém Como Tu Jesus 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 Amém